Acabo de entrar no palácio de Versailles, que tocou um alarme para evacuarmos. Vamos ter que sair, provavelmente por ameaça de bomba. Acabamos saindo por ameaça de bomba. Com certeza, ameaça de bomba. Todo mundo saindo. Fomos delicadamente expulsos daqui, porque pelo alarme que tocou ali. É ameaça de bomba legítima. Então fica difícil passear por Paris desse jeito, hein? Muito, muito complicada a situação, hein? Esperamos que tenha sido rebate falso, hein? Se for rebate falso, menos mal, né? Precisamos sair de afogadilho. Demorei tanto para conseguir entrar. E agora fomos obrigados a sair todos. Não é sequer uma hora da tarde. Evacuaram o palácio de Versailles. É, o negócio é complicadíssimo, viu? É aquela história, né? Tanto pode ser nada... Como pode, de fato, estar acontecendo uma ameaça real. A ameaça real sem fazer trocadilho com o palácio. A ameaça... Cheguei super cedo aqui. Consegui entrar só no horário da uma hora. Consegui entrar meio dia e meia. E fui expulso antes de dar uma hora. antes de conhecer uma sala sequer do palácio de Versailles. Espero que a minha visita ao Louvre não tenha o mesmo efeito. Eu acho que eu não vou conseguir. Foi programado para o dia 20. No dia 17 já acontece isso aqui em Versailles. e é complicadíssimo, né? Bota fora geral Vamos ver, por essa eu não esperava um globetrotter como eu passar por uma invertida dessa. Agora estamos diante do belo portão principal. O portão que não é usado nem para saída do público, dessa vez está aberto para evacuar o pessoal com mais facilidade. Temos a polícia ali. E foi isso que se deu. Estamos saindo. Tchau.